Uma das melhores questões sobre função do primeiro grau, sem dúvida, é uma questão linda. Olhem essas informações. A locadora X tem uma taxa fixa de R$ 50,00, e por cada quilômetro percorrido ela cobra um 20. Já a locadora Y tem uma taxa fixa de R$ 56,00, e cobra, por cada quilômetro percorrido, R$ 0,90. Observando os dados anteriores, referente aos valores cobrados por duas locadoras X e Y de veículos, é correto afirmar que... Preste atenção. Você precisa montar as funções para poder saber qual é a que vai ser mais vantajosa. Que isso deve ser o que está sendo colocado nas alternativas. Vamos ver as alternativas. Para exatamente 20 quilômetros, esses valores são iguais. A partir de 20 quilômetros, o custo total em X é menor que Y. Para X, o custo total é sempre menor. A partir de 15 quilômetros rodados, o custo total em Y é menor do que em X. E até 32 quilômetros rodados, o custo total em X é menor do que em Y. Então, qual é a estratégia de resolução? Vamos montar as funções que vão me dar o valor em função dos quilômetros rodados. E a partir daí, a gente vai trabalhar em cima das alternativas. Então, vamos lá comigo. Solução. Para a locadora X, eu vou ter 50 de parte fixa, mais 1,20 por cada quilômetro. Então, preste atenção. Se eu não rodar nada, eu pago 50. É a assinatura, digamos assim. Se eu rodar 1 quilômetro, eu vou pagar 50 mais 1,20 vezes 1. Se eu rodar 2, 50 mais 1,20 vezes 2. Se eu rodar X, 50 mais 1,20 vezes X. Locadora Y. Se eu não rodar nada, eu pago 56. Se eu rodar 1 quilômetro, 56 mais 0,90 vezes 1. Se eu rodar 2, 56 mais 0,90 vezes 2. Se eu rodar X, 56 mais 0,90 vezes X. Montei as funções. Função A. 50 mais 1,20X. Que é a locadora X. E a locadora Y, 56 mais 0,90 vezes X. Esses são os gráficos. 50 é onde corta o eixo Y. É o valor fixo. Seria o nosso B. E o 1,20 é a inclinação da reta. Então, a locadora X, 50 com uma inclinação aqui, que corresponde a 1,20. A locadora Y, por sua vez, começa com 56, valor fixo, mas a inclinação é menor. Lembre que isso é o coeficiente angular. Como 0,90 é menor que 1,20, a inclinação da locadora Y é menor. Então, a locadora Y tem uma inclinação menor. Então, 50 vai ter a inclinação maior, 56 vai ter a inclinação menor. É por isso que em algum ponto vai haver um encontro. Observe. A locadora X pode ser a mais barata. A assinatura é 50 reais. Mas, em compensação, é mais caro o quilômetro rodado. A locadora Y é mais cara a rodagem lá, o valor fixo. Mas, em compensação, o quilômetro rodado é mais barato. Então, ela começa mais cara, o valor fixo, mas à medida que os quilômetros estão rodando, como é mais barato, a tendência é que ela realmente se torne mais barata após algum tempo. Então, o que foi que eu fiz? Eu vou encontrar qual é o valor de X para que a locadora Y seja mais barata que a X. Isso é uma opção que eu estou tendo. Então, olha o cálculo que eu vou fazer. A locadora Y é 56 mais 0,90X. E a locadora X é 50 mais 1,20X. Vamos agora fazer o seguinte. Vamos passar 50 mais 1,20X fazendo maior que 56 mais 0,90X. Na realidade, o que eu fiz? Eu apenas inverti. Se o maior é 50 mais 1,20X, então eu vou botar que 50 mais 1,20X é maior que 56 mais 0,90X. Passando 0,90X para lá e 50 para cá, 0,30X maior que 6. Dividindo 6 por 0,30, vai dar 20. Ou seja, a locadora Y fica mais barata que a X, acima de 20 quilômetros rodados. Mas isso está mostrando no gráfico. Acima de 20 quilômetros, a locadora Y começou mais cara, mas como a inclinação é menor, fica mais barata. E o interessante, gente, é que dá para saber qual é o valor em que elas ficam iguais. É exatamente 20 quilômetros. Por quê? Com 20 quilômetros, a locadora X tem um custo menor. Então vamos lá. Se eu pegar X igual a 20 e substituir aqui, substituir o X igual a 20 aqui, 56 mais 0,90 vezes 20. 56 mais 18, 74. Substituir aqui 20. 50 mais 1,20 vezes 20. Também dá 76. Ou seja, aliás, 0,90 vezes 20 dá 18 com 76, dá 74. E se eu fizer aqui, 24 com 50 dá 74. Ou seja, com 20 quilômetros, dá empate acima de 20. Como o quilômetro da locadora Y é mais barato, vai ficar um custo menor. Não é verdade? Então, qual é a resposta? Até 20 quilômetros, a locadora X tem um custo menor. Com 20 quilômetros, os custos são iguais. E acima de 20 quilômetros, o custo da locadora Y é menor. Então, a letra A é correta. Para exatamente 20 quilômetros, esses valores são iguais. Que é exatamente o que está acontecendo no gráfico. Para X igual a 20, eles têm o mesmo custo. Para X maior que 20, observe. A locadora Y tem um custo menor que a X. É uma questão excepcional. Monte as funções. Impõe uma condição para que uma seja mais barata que a outra. Construa o gráfico, você encontra o ponto que dá igual. Acima desse, uma vai ser mais barata que a outra. Grande abraço. Tchau. Tchau.